Gente, boa tarde! Hoje eu vou começar o vídeo não falando de música, mas falando do meu novo canal, O Professor Que Virou Sardinha. É um canal voltado para, entre aspas, educação financeira, onde eu vou contar minha trajetória como microinvestidor, as conclusões que eu tirei, os estudos que eu tenho feito na área econômica, tenho lido e visto muito vídeo, e eu comecei a investir em ações e fundos de investimentos imobiliários, e contar minha experiência aí ao longo desses anos como micropoupador, o que eu já passei, o que vale a pena investir, o que não vale. Obviamente não sou economista, você que conhece meu canal, sou professor de história, sou advogado, não vou querer ser assessor econômico de ninguém, mas educação financeira, algo pedagógico, e eu gosto muito de dividir o conhecimento das coisas que eu faço, que eu tenho. Veja o exemplo desse canal, quem que pega aí todos os seus vinis, cds e faz um vídeo sobre cada um, ou coloca todas as suas viagens da minha maneira, ainda mais de uma forma assim amadora, mas eu faço isso por prazer. Então, eu peço que você dê um pulinho no canal, se achar interessante, eu peço que você se inscreva, dê um like nos vídeos, já tem alguns vídeos lá, lá você vai ver por que eu escolhi esse nome, e é uma trajetória histórica aí, eu acho que eu vou ser bastante didático, muito voltado para pessoas como eu, pessoas de classe média, que estão aí meio desapontadas aí com esse mercado, em que você investe nos bancos, e os diversos investimentos não dão retorno quase nenhum, né? Então, o professor Piro Sardinha dá um pulo lá. E se você não está inscrito no Enaldops até hoje, me ajuda, já estou aí com 400 e poucos inscritos, acredito eu, né, quando esse vídeo for publicado, e eu gostaria de chegar a mil, que parece que quando você chega a mil, o YouTube, opa, traz algumas possibilidades para o seu canal, né? Eu sei que chegar a mil é importante, né? Você passa a existir para o YouTube. Bom, o Michael Tfield, já fiz vários vídeos sobre ele, tanto de vinil, vinil do século passado, vinil do século passado que eu comprei agora, em 180 gramas, CDs também. Esse aqui, se não me engano, quantos... Qual seria? Acho que o décimo quinto, décimo sexto álbum dele, de 94, The Songs of Distant Earth. Agora que eu li que o título foi inspirado no livro do escritor de ficções científicas, Arthur Clarke, que deu origem a um dos filmes que eu mais amei, mais assisti, acho que uma das melhores ficções científicas, que é o 2008 Céu no Espaço, um clássico de cinema do Stanley Kubrick, forte série, né? Eu também adoraria fazer vídeos sobre os filmes que eu já vi, eu já devo ter visto aí, sei lá, 3 mil filmes, capaz de ver mais, né? Eu já tinha época que eu assistia 7, 8 filmes por semana, né? Porque eu estava fazendo mestrado, por exemplo. É, no mestrado vendo filme. Bom, esse não é um dos grandes discos do Michael's guitarista inglês, mas do que eu conheço dele, imagino que quase tudo, é o último em que eu ainda vejo qualidade, né? Depois disso, ele ficou muito nessa de ficar relançando o Tibular Bells, o Tibular Bells 3, o Tibular Bells 2000, alguma coisa. Muitos artistas têm feito isso, né? Fazer releituras, vamos dizer assim, de clássicos deles, porque tem público, né? E, às vezes, fica interessante, às vezes, não. Vou mostrar aqui o encarte. É um encarte legal, bacana aqui. Bom, de longe fica ruim para ver, né? Mas é bem bonito, e é um CD nacional. Aqui está o... Ele é guitarrista, mas ele é multi-instrumentista, né? O primeiro álbum dele, de 73, que é o mais famoso, o Tibular Bells, que eu gosto muito, mas não é o que eu gosto mais, nem de longe o que eu gosto mais. Não é o álbum que eu ouça sempre. Ele fez praticamente tudo sozinho, aos 18 anos de idade. Eu não pesquisei, mas deve estar aqui na legenda. Quando eu edito, eu lembro de pesquisar o que eu esqueci. Se é fácil de encontrar esse CD, eu acredito que, como eu sempre falo, né? Em Cebos, aí, do Rio, São Paulo. Não conheço Porto Alegre, nem Brasília, mas a gente tem bons Cebos. BH, muitos anos eu vou lá, também deve ter alguns. Até em Juiz de Fora aqui tem, embora fraquinho, mas tem, né? Quando eu falo Cebos, tem Cebos e tem as lojas que não são Cebos. São lojas de dias cruzados, normalmente, por donos que são grandes fãs de rock pro versículo. Você deve encontrar. Eu não lembro de ter visto ele em vinil na Europa. Então, aí embaixo está passando informação, qual foi a última vez que ele foi lançado em vinil, se é 180 gramas ou não. Bom, como, em geral, vocês não gostam muito de ficar ovinho nas faixas, eu vou colocar a que eu gosto mais. Se eu lembrar, ela é a 7 com a 9, que eu acho que vale muito a pena eu mostrar pra vocês. Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. 10. 10 foi a primeira, eu acho. Será que a 12 é o tubular o outro? Não, é essa mesmo. Essa faixa é linda, gente. Vai ser bonito demais. Vai ser bonito pra cada um. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.